Mensagem do Arcanjo Metatron para o dia 10 de 4 de 2019, canalizada pela médium Bruna Barros. Esperança e Alegria Eu, Arcanjo Metatron, venho hoje transmitir-vos esta mensagem, pois vocês necessitam de compreender que merecem o melhor, mas se não se sentirem merecedores de coisas boas, criarão um bloqueio que fará com que não consigam receber aquilo que de bom o Universo tem para vos dar. E por essa razão, devem de se curar interiormente. Ao se curarem, conseguirão-se sentir merecedores e assim receberão as bênçãos que o Universo tem para vos dar. Às vezes, vocês acham que o melhor para vós é uma coisa, mas na verdade é outra. Confiem no Pai, porque Ele é que sabe o que é realmente melhor para vós. Quando quiserem que uma coisa aconteça e até fizerem a vossa parte, mas ela não acontecer, é sinal que Deus está a preparar algo muito melhor para vós. Por isso, não se desanimem. Não permitam a tristeza, a melancolia e o desânimo tomarem conta de vós, porque se permitirem, caíram numa espiral de medo e desespero. E isso é muito grave, porque ao caírem nessa espiral, tornar-se-ão depressivos. Alegrem-se. A alegria é uma emoção positiva que todos devem de sentir. Ela tem múltiplos benefícios para a vossa saúde mental, emocional, espiritual e física. Se vocês sentem alegria, o vosso organismo funciona muito melhor. E, para além disso, a vossa vibração se eleva. E assim, vocês atraem bênçãos e se sintonizam com os espíritos mais elevados. Quando algo aparentemente menos bom acontecer, não se desanimem, porque há males que vêm por bem. O que acontece na vida não é por acaso. Tudo tem um propósito maior. Vocês têm que passar por certas e determinadas situações para aprenderem aquilo que é necessário e assim se melhorarem e evoluírem espiritualmente. Os obstáculos e adversidades que aparecem no vosso caminho são os degraus da chegada da vossa evolução espiritual. Não encarem os momentos difíceis como castigos, porque na verdade eles são meios de evolução. Tentem-se melhorar moralmente. Muitas pessoas desenvolvem a sua parte intelectual, mas deixam de lado a moral. E isso não é bom, porque ao não se desenvolverem moralmente, acabam por usar a sua inteligência para o mal e não para o bem. Cada um colhe aquilo que planta. Logo, quando alguém planta o mal, colhe sérias consequências para perceber que errou e assim aprender com o seu erro e dessa forma se corrigir e melhorar. Desenvolvam-se a nível intelectual e também a nível moral, para usarem a vossa inteligência para o bem maior. A vida prega-vos partidas, mas quando menos a esperarem, ela vos fará uma surpresa boa. As coisas nem sempre acontecem quando e como querem, mas aceitem isso, pois elas acontecem quando e como têm que acontecer. Há um tempo certo para tudo, por isso não aprecem nem adiem as coisas. Deus é omnipresente, omnisciente e omnipotente. Entreguei a vossa vida a Ele, pois Ele ficará segura nas suas mãos. Sintam esperança. Não pensem que os vossos problemas são insolucionáveis, porque há uma solução para tudo. Às vezes, o que acontece é a solução não estar à vista ou então vocês não conseguirem vê-la. Peçam ajuda ao céu sempre que for necessário. Para Ele, vou-se ajudar a encontrar uma solução para os vossos problemas. Vocês sentem-se devastados, derrotados e frustrados devido a enfrentarem situações difíceis, mas não se sintam assim, porque tudo passa, nada é para sempre. Lembrem-se que não há bem que se perdure, nem mal que perdure. Não tentem ser outra pessoa para agradarem os outros, porque se tentarem irão-se perder e se sentir frustrados e infelizes. Sejam vossos próprios sem filtros e espereçam a vossa essência para sentirem alegria e felicidade e terem liberdade de expressão. Deus quer o vosso bem, mas Ele não interfere no vosso livre-arbítrio, por isso tenham cuidado com as vossas escolhas e atitudes. Elas geram consequências para vós. Peçam ao Pai para Ele vos guiar e ajudar a fazer as escolhas mais acertadas. Vocês criam a vossa realidade constantemente através da vossa mente, que é constituída pelos vossos pensamentos, sentimentos, emoções, crenças e memórias. Cuidem da vossa mente para ela estar bem e equilibrada e assim vocês criarem uma realidade equilibrada e harmoniosa para vós. Vocês são aquilo que pensam, sentem e fazem, por isso pensem, sintam e façam somente coisas boas. Não permitam os outros comandarem a vossa vida e decidirem quem vocês são, o que fazem, etc. Porque quem vive e viverá a vossa vida serão vocês e não eles. Assumam o comando da vossa vida e escolham o melhor para vós. Escolham ser felizes. Tratem das vossas carências e dependências emocionais. Porque se não tratarem delas, não irão viver, mas sim sobreviver. Quando vocês têm carências e dependências emocionais, vocês dependem da opinião dos outros. Vocês têm um vazio interno que nunca é preenchido pelas migalhas que vos dão, etc. E isso é grave. Para tratarem das vossas carências e dependências, têm que se curar interiormente, desenvolver o vosso amor próprio e se valorizar e cuidar. Para a vossa alma ser verdadeiramente feliz e livre, ela não pode depender de nada nem de ninguém. Lutem pelos vossos sonhos, mesmo que os pareça ser impossível eles se realizarem. Porque, na verdade, tudo é possível. Se os vossos sonhos forem realmente o melhor para vós e vocês lutarem por eles, mais cedo ou mais tarde eles se realizarão. Quanto mais se focam em coisas negativas, mais coisas negativas atraem. Portanto, direcione o vosso fogo para coisas boas, para atraírem coisas boas. Olhem para o lado positivo das situações. Sejam otimistas, pois o negativismo não vos leva a lado nenhum. Façam o bem se olhar a quem, para ajudarem os vossos irmãos e, assim, fazerem a diferença na vida deles e, dessa forma, lhes alegrarem. Coloquem um sorriso, em vez de lágrimas, no rosto das pessoas. Contagiem os outros com a vossa alegria, porque a alegria parece partilhada e multiplicada. Quando uma pessoa estiver a passar por um momento difícil, auxiliem-na, para lhe animarem, mostrarem que há uma luz no fim do túnel e darem forças para ir em frente. A esperança e a convicção não só de que Deus e o mundo espiritual existem, como também as leis universais existem, e por existirem e estarem constantemente a atuar, é que o que acontecerá será o certo e terá um propósito maior. Sintir esperança não é acreditar em ilusões e fantasias, na verdade é ter consciência da realidade. Quem não sente esperança desespera-se facilmente nos momentos difíceis, enquanto que quem é esperançoso consegue ultrapassar mais facilmente os momentos dolorosos e lidar melhor com os desafios do dia-a-dia. Ajudem os vossos irmãos a sentirem esperança, pois eles se encontram desesperançados. Para os ajudarem, tem que partilhar com eles o conhecimento espiritual que têm, a vossa sabedoria e as vossas experiências de vida, e guiá-los para Deus e a espiritualidade. Sintam esperança, porque ela vos ajudará muito ao longo da vossa jornada. Nos momentos difíceis, ela vos fará ver uma luz no fim do túnel. Sejam quem realmente são e vão atrás dos vossos sonhos. Não se importem com julgamento, críticas e ofensas dos outros, porque quem julga, ofende e critica só está a demonstrar que não está bem consigo próprio. Estejam presentes no momento presente para sentirem paz interior, serenidade, calma, viverem realmente, terem consciência da realidade e absorverem de cada momento aquilo que de bom cada um tem para vos dar. Vivam um dia de cada vez. Cada dia é uma oportunidade para começarem de novo. Aproveitem bem o dia de hoje e vivam intensamente, porque a vida é uma dádiva e não uma punição. A vida tem altos e baixos, mas isso é normal. É através deles que vocês se tornam mais fortes, inteligentes e sábios. Façam o melhor por vós e pelos outros. Ajudem os vossos irmãos a serem felizes. Saibam que quando ajudam alguém a ser feliz, estão a construir a vossa própria felicidade. Façam o melhor por vós e pelos outros. Sejam os vossos melhores amigos, em vez de serem vossos inimigos. Nos momentos difíceis, mantenham a vossa esperança firme e orem ou invoquem os amigos espirituais, para eles vos auxiliarem. Se não orarem ou os invocarem, eles não poderão atuar, já que não interferem no vosso livre-arbítrio. Agradeço-lhe ao Pai por tudo, pois é Ele que vos concede cada bênção e oportunidade. Sem Ele não seriam ninguém nem teriam nada. Saibam que quanto mais agradecem, sentindo gratidão, mais bênçãos e oportunidades maravilhosas atraem. Mas quanto mais reclamam, mais muito eixo para reclamar o universo vos dá. E por essa razão, devem-lhe agradecer em vez de reclamar. Vocês passam por situações difíceis para crescerem e evoluírem. Por isso, não pensem que as situações difíceis são algo negativo. Elas são necessárias para a vossa evolução. A felicidade vem de dentro para fora, por isso, cuidem da vossa alma para serem realmente felizes. A vossa felicidade depende unicamente de vós próprios e não dos outros, por isso escolham ser felizes. Espero que esta mensagem vos tenha ajudado. Volto em breve. Arcanjo Metatron Arcanjo Metatron